Bom dia! Examina quanto tempo diariamente dedicas a tua vida espiritual. Trabalhas, veste-te, distrai-te, alimenta-te, dormes e reservas breves minutos ao Espírito encarnado, mediante uma rápida oração, uma pequena leitura ou ouves uma palestra. Às vezes, nenhuma destas concessões lhe facultas. O homem não é apenas corpo, mente. Antes de tudo, é o seu ser espiritual que conduz aos implementos corpo-mente e exige atendimento espiritual para bem executar as tarefas que lhe dizem respeito. O corpo necessita de cuidados para viver, mas a alma também. O corpo necessita de cuidadoso. O corpo necessita de cuidadoso. Obrigado.